Muito legal estar aqui, eu sou Shuban mais uma vez, essa casa fantástica, comandada por esse cara incrível aqui, o Edgar, que mais tarde estar aqui com a gente, vocês não vão perder essa, o Edgar vai dar uma canja hoje, no Baixa, desliguem todos os celulares, nem se digam, as câmeras, né? Música 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 Música